A parvovirose é uma doença perigosa e altamente contagiosa, sendo muito comum em cães, principalmente em animais jovens. O causador dessa grave doença é um vírus, mais conhecido como parvovírus canino, que é facilmente transmitido aos animais através das fezes ou mesmo pelo contato com objetos contaminados. Após infectar o animal, o parvovírus chega até o intestino, destrói as velocidades intestinais e diminui sua capacidade de absorção de nutrientes e líquidos. Assim, o principal sintoma que o cão apresenta é a diarreia, normalmente acompanhada de sangue. Além disso, o cãozinho também pode ter falta de apetite, febre e vômito. Como o vômito e a diarreia costumam ser intensos, o animal se desidrata rapidamente, o que agrava bastante o seu estado de saúde. Portanto, caso o animal apresente estes ou outros sintomas, ele deve ser levado quanto antes ao médico veterinário para confirmação do diagnóstico através do exame físico e exames complementares. Após a confirmação do diagnóstico de parvovirose, o médico veterinário definirá o melhor tratamento entre as opções disponíveis, como, por exemplo, os antibióticos, os suplementos, probióticos, soros hiperimunes e demais medicamentos. Quanto mais cedo for iniciado o tratamento, melhores serão as chances de cura. A boa notícia em relação à parvovirose é que, embora ela seja uma doença grave, ela pode ser prevenida através da vacinação correta dos cães. Ao vacinar os animais, é importante contar com a orientação de um profissional, seguir corretamente as datas da vacinação e manter a carteirinha do pet sempre atualizada. Além disso, é importante cuidar para que o pet seja mantido em um ambiente limpo, sem contato com animais doentes e com uma boa alimentação. Com todos esses cuidados e a saúde em dia, é muito mais simples para o seu pet se manter distante da parvovirose e de outras doenças contagiosas. Cuidar da saúde do seu melhor amigo é a melhor forma de proteger essa relação. Gostou desse vídeo? Então clique em gostei e se inscreva em nosso canal para ficar por dentro das novidades.